Descoita, gente. Aí eu fiz um suco de mangaba. Eu acho que eu fiz tão forte. Tá vendo, gente? Minha boca tá colando. Luan, meu amigo, nunca mais falou comigo, rapaz. Essa perguntinha. Oi, Júli. Ganharam, viu? Não é, Monji. Vou fazer hoje. Uma moça ganhou, acertou os dois. Eu vou dizer onde estava. Dois meses não é vaga, mas não parece. Só descolou esse lado aqui, porque eu mesma fui secar o cabelo só. Se eu já fui à academia, não, vou daqui a pouco. Mas tem um monte. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o resultado. Quando eu fazer o pix pra moça. Aí eu mostro onde estava. Ela circulou lá certinho. Espera, volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.